Esse é direito, meu batom. Tô bonita, Fernanda. Só os cílios que tá mais ou menos. Meus cílios? Tem só ele de filho? Não, tem quatro. Quatro? Ele é o mais velho, tem os outros três. Cinquenta reais, né, irmã? Pera só um minutinho. Mas faz um desconto pra ele, ela vai te fazer um desconto. Tu merece tudo isso, sabia, amor? Você sabe o que eu mereço? Mereço mesmo é ganhar dinheiro com o meu próprio trabalho. É isso que eu mereço. Eu tenho que falar uma parada. Me chamaram pro jogar handball na Alemanha. Daqui a dois anos ele vai ser outra pessoa. Vai chegar aqui e não vai nem conhecer a gente. Muita papelada pra gente agilizar, viu? O visto, o passaporte, o tiro de eleitor. Ele vai ter que emancipar. Emancipar por quê? Eu sou o meu diário também. Cozinha. Cozinha. Eu não aguento mais, tenho que resolver tudo sozinha. Eu tô cansada, tô muito cansada. Tem uma hora que tudo dá sempre certo, né? Nunca vai dar uma reviravolta não, senhora. Saiba em frente. Para eu te pegar com os beijos que eu não te dei. Obrigado.